E aí galera, aqui é a Melody, então gente, hoje estou aqui pra explicar pra vocês porque muita gente fica falando que eu tô namorando, todo dia as pessoas ficam falando, ai a Melody beijando não sei quem, a Melody tá namorando, não gente, não tô com ninguém, não tô namorando, nunca namorei, nunca beijei, sou o BV e gente, eu acabei de fazer 11 anos, como que a pessoa de 11 anos vai namorar? É muito jovem gente, acho que vocês devem estar me confundindo com alguém né gente, porque acontece, eu acabei de fazer 11 anos e assim, dá pra ver que eu tô focada nos estudos, dá pra ver que tipo, eu tô focada na minha carreira também né gente, acho que confundindo com o Larissa Manoela né gente, porque cada mês ela tá com um, ela começou da minha idade, cada mês ela tá com um, não tenho nada contra ela, não tô falando mal de ninguém, mas ela que era pra vocês falarem, vocês não falam né, eu que tô com 11 anos, nunca postei nada, nenhuma foto falando que eu tô namorando e vocês ficam olhando já no namorado pra mim né gente, me poupe. Tchau. 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 Tchau.